Aqui vem o Boom Chakalaka! Eu vou fazer um vídeo com jogadores da NBA que jogaram utilizando óculos, não óculos escuros, mas óculos, os goggles que eles chamam. Eu já sabia vários jogadores de cabeça, alguns deles são muito clássicos, mas também fiz uma pesquisa e acabei descobrindo alguns outros jogadores que utilizaram esses goggles durante uma partida da NBA. Já peço desculpas pelo reflexo da luz do óculos, que eu não sou capaz de fazer isso não acontecer, então vai continuar tendo um pouco de reflexo na lente dos meus óculos. Então vamos lá, separei, acho que são 25 jogadores que utilizaram óculos, alguns que utilizaram ao longo da carreira, alguns que utilizaram durante um período e alguns que utilizaram pontualmente em uma partida específica. Vamos lá! Começando com o maior cestinha da história da NBA, Karim Abdul-Jabbar, ele não usava os óculos para enxergar melhor e sim por proteção. Então, jogando por UCLA em 1968, uma de suas córneas foi arranhada, em 74 ele teve outra lesão na córnea e aí o Abdul-Jabbar não queria mais correr riscos de eventualmente perder a visão e começou a usar óculos como uma medida de segurança. Outro Laker, a primeira escolha no draft de 82 dos Lakers, o James Worthy, foi companheiro de Karim Abdul-Jabbar nos Lakers durante quase uma década. Sete vezes All-Star, três vezes campeão da NBA e MVP das finais de 88, James Worthy sofreu uma lesão na córnea em 1985 e do jogo seguinte até o final da sua carreira, em 1994, ele usou os óculos como proteção. O outro membro do Showtime Lakers nos anos 80, o Kurt Rambis, precisava corrigir a visão, ele tinha problemas de vista, mas nunca gostou de usar lentes de contato, então ele começou a usar um óculos um tanto diferente dos óculos tradicionais de jogadores. Vários fãs, inclusive, começaram a aparecer nos jogos dos Lakers com óculos do Kurt Rambis. Certa feita, Rambis disse, eu fico bem de óculos, como parar de usá-los? Eles são imãs de mulheres? Isso combinado com este bigode, é claro. Horace Grant começou usando óculos por necessidade para corrigir a visão, mas com o tempo os óculos passaram a ser apenas uma parte do seu look. Isso porque, durante os anos 90, ele fez uma cirurgia que corrigiu esse problema de visão, mas mesmo assim, continuou usando os óculos nos anos subsequentes até o fim de sua carreira. Aqui vai uma imagem que eu achei na internet, com a evolução dos óculos de Horace Grant, começando no Chicago Bulls, em casa e fora de casa, e passando por Orlando Magic, Seattle Supersonics, novamente Orlando Magic e Los Angeles Lakers. A Mary Stoudemire começou a usar óculos na temporada 2008 e 2009, ainda como jogador do Phoenix Suns, após uma pequena lesão no olho nos treinamentos do time. Ele usou por apenas alguns jogos e com certeza se arrependeu, porque em fevereiro de 2009 ele teve outra lesão na retina do mesmo olho. E aí ele foi obrigado a retomar o uso de óculos e permaneceu com eles até o fim de sua carreira. Thurl Bailey, ele foi um jogador muito importante para a franquia do Utah Jazz, atuando lá por 10 temporadas e marcando quase 10 mil pontos. O Bailey, ele usou óculos a carreira inteira, apenas como proteção, mesmo não tendo nenhuma lesão que o incentivasse a fazer isso. Pelo menos eu não encontrei nada no Google sobre lesão nenhuma. Kirk Heinrich foi apenas fazer um exame de rotina para renovar a sua carteira de habilitação, um pouco antes de completar 30 anos, e saiu do médico com a notícia de que, caso ele sofresse uma pancada no olho esquerdo, ele poderia perder a visão para sempre. Ele nunca teve problemas com a visão, mas seguiu as recomendações dos médicos e usou óculos até o fim de sua carreira. E essa lesão, ela teria sido causada quando ele ainda jogava pela faculdade de Kansas uma década antes. Mais recentemente, outro que usou óculos durante toda a carreira, embora curta, foi o Chris Douglas Roberts, que atuou por cinco times diferentes em seis temporadas entre 2008 e 2015. Eu não consegui descobrir na internet se era por necessidade ou se por lesão. Buck Williams usou óculos durante um tempo, aparentemente por causa de uma lesão, também não consegui encontrar muito mais informações do que isso, mas foi por um período muito curto da carreira dele. Agora, alguns jogadores que não usaram óculos durante a carreira, mas sim em algumas ocasiões pontuais, assim que nem eu nesse momento. Hakim Olajuwon usou por um tempo no ano de 1991, após levar uma cotovelada do pivô Bill Cartwright e quebrar um dos ossos da cavidade ocular. Depois de recuperado, ele parou de usar. Tony Parker usou óculos como proteção durante os Jogos Olímpicos de 2012, jogando pela França, isso porque ele havia se envolvido em uma briga e teve a sua córnea arranhada após ser atingido por uma garrafa que foi jogada em sua direção após as Olimpíadas, ele parou de usar também. Matt Barnes usou óculos por um tempo como proteção após fazer três ser os dias no olho esquerdo. Larry Sanders adotou os óculos durante sua curta carreira, mas segundo ele, era só por estética para homenagear seus ídolos. E aí vocês veem ele ao lado de um jovem, Yanis Anterokounmpo. Jalen Brown usou por um tempo após ter uma infecção com a lente de contato. Após recuperado, voltou para as lentes e deixou os óculos de lado. Drew Holiday usou óculos por um período durante a temporada 2016-2017, após lesionar o olho em um choque com o cotovelo de Kristaps Porzingis. Corey Brewer usou em alguns jogos na sua breve passagem na temporada passada pelo Sacramento Kings, que pode ter sido a sua última, ele não voltou a jogar mais. O Gianunobi apareceu usando óculos em um jogo do Toronto Raptors contra o Orlando Magic no início dessa temporada, 2019-2020. E até Lebron James já usou óculos. Foi uma partida dos Cavs contra os Wizards em março de 2017. Ele havia sofrido uma pancada no olho direito na noite anterior e os óculos duraram exatamente nove minutos. Aí ele desistiu, pelo menos deu para fazer algumas fotos. Para finalizar o vídeo, então, mais alguns jogadores clássicos, principalmente dos anos 90, que usaram ou usavam óculos e eu não disponho de mais informações do porquê. Bo Outlaw usou a carreira inteira por Clippers, Magic, Suns e Grizzlies. Moses Malone usou óculos mais para o final da carreira, quando era muito mais um roleplayer do que uma estrela. Ben Wallace usou em um quarto de um jogo pelo Detroit Pistons em 2005, mas eram esses óculos aí mais descolados, diferentes. Josh Smith usou pelo menos uma vez quando jogava no Atlanta Hawks. Eu achei essa foto, não sei as circunstâncias. Antoine Carr usou durante a carreira inteira, incluindo as finais de 97 e 98, jogando pelo Utah Jazz. Orlando Woolridge atuou por 15 temporadas na NBA, também usando óculos em grande parte da carreira. E o Bad Boy, John Sally, também usou por um período após uma lesão no olho. Enfim, esses foram 25 jogadores que usaram óculos por períodos longos ou por períodos curtos. E com certeza tem vários tantos outros que eu não me lembro ou que eu nunca fiquei sabendo. Caso vocês... Aqui fica um desafio. Caso vocês saibam mais jogadores que utilizaram óculos em uma partida da NBA, ponham nos comentários um link com a foto e cada um de vocês que citaram um jogador que não está presente nesse vídeo, eu vou dar um salve no meu próximo vídeo. Agradeço a colaboração. Valeu, então. Vídeo completamente aleatório aqui no Buxa Calaca. Durante a quarentena vão ter vários desses. Nos vemos no meu próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.